Bom galera, mais um vídeo de Street Fighter V e neste vídeo irei analisar algumas mudanças que teve no jogo em relação ao seu anterior, que é o Street Fighter IV. Bom, primeiramente irei comentar algo que achei desnecessário no último vídeo, que falei de Street Fighter V, que falei sobre não entender o porquê de separar por cores o primeiro e o segundo player durante a luta. Primeiro player de azul e segundo player de vermelho. Mas agora entendi o porquê fizeram isso e irei explicar. No Street Fighter V, agora começamos o round do lado que terminamos. Sabemos que nas séries anteriores de Street Fighter, o primeiro player sempre iniciava na esquerda, o round do lado esquerdo, enquanto o segundo do lado direito. Porém, no Street Fighter V, se o primeiro player estiver na direita, ao invés do lado esquerdo, que é a posição inicial, e terminar o round assim, no próximo round, ele irá começar na posição na direita mesmo, e não na sua posição inicial, que é a esquerda. Agora tem essa... para isso que servem essas duas cores, para mostrar quem é o primeiro player e o segundo player quando ambos estiverem começando o round. principalmente se os dois jogadores estiverem com o mesmo personagem, que pode confundir um pouco. Nesse caso, as cores azul e vermelha servirão como um auxílio para ajudar na identificação, que eu achei bem interessante isso. Vou tentar pegar um exemplo aqui, de um round terminando com os jogadores de lados opostos, para mostrar como está sendo. Veja esse exemplo. O Ryu terminará o round do lado direito, né? E, obviamente, manterá a posição que terminou o round, que é o lado direito. Para isso, as setas azul e vermelha. Bom, mas agora vamos comparar a contagem de hits. Não estou querendo analisar a tipografia como fiz no vídeo anterior, e sim o sistema do jogo em si. Reparem na contagem de hits. Agora a contagem de hits de Street Fighter V é instantânea. Diferente do seu antecessor Street Fighter IV, que a contagem de hits era exibida apenas no final do combo. Veja um exemplo de como são os combos em Street Fighter IV. Podem reparar que a contagem de hits só aparece no final do combo. Reparem no lado esquerdo superior. Enquanto em Street Fighter V, a contagem é instantânea. Reparem agora no Super de Kami. Gostei muito da contagem de hits de Street Fighter V ser instantânea. Você tem uma noção melhor se o combo foi dropado, foi contínuo, foi resetado. Mais um exemplo de contagem de hits. Bom, outra observação que quero fazer são as notificações técnicas usadas durante o jogo. Bom, como assim? Vocês vão entender. Bom, no Street Fighter IV temos notificações difíceis de ataque quando o primeiro golpe é atingido no primeiro round. Durante o round, quero dizer. Temos também... Temos o Reverso para mostrar quando um golpe especial foi usado com essa propriedade. Temos o TECNO quando levantamos de um kickstand ou com um delay ou wake-up. Temos também o COUNTER quando somos atingidos no start-up do golpe. E temos o STAN quando o personagem fica em estado diesel. Já no Street Fighter V temos esses e mais alguns. Temos o Fistos Ataque de azul quando o primeiro golpe é acertado durante o round. Temos o Fistos Ataque de verde quando escapamos de algum agarrão. Temos os COUNTER, são os golpes que são atingidos em COUNTER HEATS. Temos também o CRUSH COUNTER, que também é de amarelo, assim como o COUNTER. O CRUSH COUNTER, eu não posso dizer no certo qual é a condição dele. Mas se eu não me engano, é quando um golpe pega em COUNTER, porém derruba o oponente. Dê uma olhada. Esse foi o CRUSH COUNTER. Agora temos também o CRUSH UP, que é simbolizado pela cor laranja. Mas existem algumas situações que o CRUSH COUNTER, como foi mostrado agora, deixa o personagem vulnerável para um próximo golpe. Era algo que eu esqueci de mencionar. Mas continuando, temos também o INVERSAL, como em qualquer jogo de luta. E temos também o V-WINVERSAL, que é quando gastamos uma parte da barra V-Trigger para tentar um INVERSAL e escapar da pressão. Veja mais uma vez. Bom, nesse vídeo também iria falar um pouco sobre o Chip Damage de Switch Fighter V, que é bem diferente das séries anteriores. Mas, com receio do vídeo ficar extenso demais, então eu resolvi deixar para o próximo vídeo. Então, no próximo vídeo eu explico mais sobre o Chip Damage, talvez um pouco sobre o Wake Up, e as mecânicas de V-Trigger, Critical Arts e o V-WINVERSAL de Street Fighter V. Então é isso, espero que tenha gostado dessa análise, e até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, e até mais. Falou!